Olá, Histórias Extraordinárias é uma série de curtas gaúchos que faz sucesso há 11 anos, com casos e fatos, muitas vezes inexplicáveis. A partir de hoje, vamos conhecer novas histórias extraordinárias. Mensagens psicografadas, casos de reencarnação, estranhos fenômenos paranormais, são alguns dos temas dessa nova temporada. Uma menina que movimentava objetos, provocava ruídos e outros fenômenos. Um médium espírita que viveu no Rio Grande do Sul, que falava mais de 110 línguas e foi psicografado por Chico Xavier. Fantasmas, espíritos, um apartamento em Porto Alegre que atraiu a atenção de toda a cidade. A estreia de histórias extraordinárias traz duas personalidades bem conhecidas do público. O médium baiano, Divaldo Pereira Franco, e o jornalista e apresentador de TV, Jorge Alberto Mendes Ribeiro. Vamos saber como Mendes Ribeiro se aproximou do espiritismo, depois que Divaldo Franco psicografou uma mensagem assinada pelo avô do jornalista. Essa é apenas uma das histórias de Cartas de Luz. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O 153 da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei e indaga. Por que o sul brasileiro teve um tratamento diferente daquele que foi dado? A coroa Brasileira... Mas sempre com um lado, uma sensibilidade muito grande, entendendo muitas coisas e podendo traduzir muito a emoção das pessoas. Essa reviravolta que está sofrendo a vida, que atirou a mulher para fora do lar, até mesmo aquela que não quer sair, é obrigada a sair, buscar o sustento de casa. O pai era jornalista no sentido exato da palavra. Ele tinha compromisso com a verdade. Nove entre dez manchetes, eleições diretas. Mas o senhor sabe que enquanto as eleições diretas vêm ou não vêm, o ganho do aposentado está sendo cortado, está sendo diminuído? Eu tinha, naquela época, 12, 13 anos. E começa então a grande identificação. Porque, além de ter sido assim uma epopeia, aquela transmissão, a grande novidade ali era a voz do Mendes Ribeiro. Quando eu fiz a Copa do Mundo de 1958, escolhi então o Mendes Ribeiro, que foi meu companheiro lá na Suécia, por aproximadamente dois meses. Quando ele plasmou aquela frase, entre tantas frases criativas que ele tinha, o Deus não joga, mas fiscaliza. Temos a Copa do Mundo, o Chile em 1962, por exemplo. Estivemos juntos e nos encontramos efetivamente, ficamos juntos mais tempo, depois que a seleção foi para Santiago do Chile. O Mendes Ribeiro era, digamos assim, um sujeito muito exigente, consigo próprio e com os outros também. Foi muito tempo o produtor do programa dele. Logo no início, quando eu fui colocado à disposição dele, eu achava um cara muito chato, muito pedante. Ele passava pelos corredores da rádio, não cumprimentava ninguém, ia direto para a sala do Celso Ferreira, e só voltava de lá quase na hora do programa. E era, digamos, até um disciplinador. O grande momento em que o Mendes Ribeiro começou a se firmar, diferentemente dessa área jornalística especificamente, foi quando ele apresentou, fez entrevistas com o Divaldo Pereira Franco na TV Gaúcha. Naquela época, na TV Gaúcha, hoje rei de Brasil Sul, nós tivemos a oportunidade de ser entrevistado pelo doutor Mendes Ribeiro, que era um dos seus mais famosos âncoras. Ele nos tratou com muita gentileza e bondade, mas com seu caráter de jornalista, procurou fazer-nos também algumas perguntas embaraçosas, que, nada obstante, conseguimos responder de maneira clara e objetiva. Ele desconfiava de tudo, era a missão dele desconfiar, para transmitir a verdade. Nas entrevistas, com aquela seriedade, muito incisivo, como era, como fazia as perguntas ao Divaldo especificamente, começamos a ver um crescimento, porque isso não se deu uma vez só. Se repetiram de vários anos, Divaldo vindo ao Rio Grande do Sul. E o Divaldo e o Chico Xavier, eles foram mostrando para o pai que as coisas que faziam eram absolutamente verdade. E os fatos acontecidos com o Divaldo... Como é que vai, Divaldo? Bem, obrigado, Mendes. Formei-me em Abaí, estou em Salvador, e, com a graça de Deus, estou na mansão do caminho também. É uma satisfação para nós recebê-lo, de certo modo, receber aos gaúchos em nossa casa. Em todas as entrevistas, ele tinha sempre o critério de investigar. E, vindo a Salvador, ele me pediu para participar de uma reunião mediúnica, porque desejava ver como se tratava, como se operava o fenômeno. E aqui estando, sabendo que nós realizávamos as atividades mediúnicas, ele solicitou permissão, que ele foi concedida, para assistir a uma delas. E na oportunidade que nos encontrávamos em transe, o Espírito veio e ditou-lhe uma grande mensagem. Tratava-se de alguém desencarnado na cidade de Porto Alegre, e que lhe fazia uma pergunta muito interessante, uma proposta, da qual abordava um tema muito delicado, pertinente à área a que o advogado Mendes Ribeiro se dedicava. E, para poder demonstrar a exatidão do seu conteúdo, o Espírito dizia a data do seu nascimento, a data da sua desencarnação, e o número da sepultura na qual o seu corpo fora inumado, fazia mais de 60 anos. Eu recebi o telefonema dele, pedindo que eu fosse até o cemitério da Santa Casa, verificar se lá tinha uma sepultura do coronel Francisco Almeida. E eu vim até a Santa Casa, cheguei aqui, constatei que existia o túmulo. Porém, esse túmulo não era mais pertencente ao cemitério da Santa Casa. Uma nesga de terra tinha sido vendida para o cemitério São Miguel e Almas. E aí eu disse tudo isso para ele, e dias depois ele confirmou que tudo aquilo que o Divaldo tinha falado para ele, tinha se concretizado. Então o Espírito deixou uma lacuna para que depois ele pudesse dar a informação e atestar que aquela comunicação não era algo que o Divaldo pudesse ligar para Porto Alegre, se certificar do nome do cemitério, do número do túmulo. Estava descrito com minudência quem era quem, quem eram as pessoas da família, e sobretudo um dado, um número, que era exatamente o número do processo que deveria ser manuseado e consultado para por fim a uma lide jurídica que se arrastava por mais de 20 anos. Ali, os Espíritos atingiram o coração de um homem e conquistaram este repórter para ser um divulgador da doutrina espírita. que ele foi, nos abriu várias portas para o Espiritismo quando encarnado e continua abrindo agora. A partir desse momento, não só na escrita, na Zero Hora, nas reportagens, mas também na rádio, em tudo que o pai falava, em todas as colocações dele, sempre ficava claro que a doutrina espírita estava presente. Muitas daquelas frases que ele transmitia nas leituras, quando ele citava as leituras da madrugada em uma das suas colunas no rádio, ou mesmo no jornal, que falava nisso, eram ideias que ele estava tendo baseadas justamente no conhecimento da espiritualidade. O que é a existência? É mais de uma vida. São todas as vidas vividas por nós no agora, no antes, também no depois. E me recordo uma noite, como se descreve, ele, o Amir Domingues, grande Amir, conversavam sobre uma viagem que o pai tinha ido a Brasília para a inauguração de Brasília. E chovia na estrada, uma barbaridade, e eles contando que a chuva caía e, de repente, começavam a falar alto, aquela bagunça dentro do carro, aquela conversação, e o pai parou o carro. Pô, não estou conseguindo enxergar nada. O limpador não está dando vencimento. Parece que está caindo o mundo abaixo. Não seria melhor a gente encostar, esperar amanhecer. Essa chuvarada não está com jeito de que vai parar tão cedo, não. Não, não, de jeito nenhum. A gente não pode perder mais tempo. Ainda tem que chegar, montar e testar o equipamento antes. Mas vamos seguir em frente. O que é isso, Coriano? Pô, para com isso, rapaz. Pô, quer parar com essa brincadeira, Coriano? Parem de puxar. Vocês estão me pedindo de dirigir. A gente vem aqui para trabalhar, não para brincar. Quer parar de puxar o meu braço? Não estou puxando o seu braço, não, seu Mendes. Voltou a se virar e tentou ligar o carro. Enquanto ligou o carro, o Amir Domingues, que vinha na frente, deu um tapa na mão do pai. Ribeiro, não liga. Tu não vai ligar esse motor agora, não. Sou eu que não vou deixar. Desce e vai ver o que tem na frente. Voltou branco. Meu Deus do céu, nós erramos a estrada. Mais alguns metros, a gente tinha caído nesse precipício. Olha só. A partir daí, o espiritismo passou a norteá-lo com mais força. Nós temos espíritos bons que nos protegem. Espíritos familiares, espíritos que acompanham a nossa trajetória e que nos protegem nos momentos de perigo. O caso do puxão na manga, ele é um efeito que nós categorizamos como efeito físico. Alguém, naquele momento, dos que estavam na comba, tem no seu organismo uma aptidão especial para produzir um fluido que nós chamamos o fluido de efeitos físicos. Alguém teria esta habilidade de doar ao espírito que estava ali protegendo a equipe este recurso para que ele sentisse o puxão na manga. Então, para cada pessoa, esses anúncios vêm de uma maneira. Mas todos nós temos um anjo guardião, temos bons protetores. Nós não temos que acreditar em nada. Nós temos que conhecer para entender como as coisas se processam. Então, a postura do Mendes é a postura que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, teve quando a codificou, porque Kardec era um cientista. E ele se rendeu à evidência dos fatos, o que fez Mendes Ribeiro. São os mecanismos que a espiritualidade utiliza quando ela quer sensibilizar criaturas que vão servir à humanidade. A psicografia é uma habilidade que algumas pessoas, chamadas médiuns, possuem para intermediar o pensamento ou as mensagens recebidas dos Espíritos. A desencarnação, como é tecnicamente denominada, o retorno do Espírito ao mundo espiritual. Nós renascemos na Terra, vivemos e desencarnamos ou morremos. É a necessidade de evolução que todos nós temos. Alguns de nós precisamos, pelas tarefas que exercemos, pelas necessidades de crescimento que ainda temos, de permanecermos mais tempo nesta vida. Outros, o tempo já encerrou, uns são pássaros que já abriram a gaiola, como costumamos dizer, não precisam mais ficar presos à vida física. Amor ao infinito é uma reafirmação de espiritualidade como filosofia de vida. Nós não terminamos aqui. Foi um privilégio de estar com uma현ia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL